Muito boa noite pra você. A polícia está fazendo hoje uma operação para combater os assaltos no transporte coletivo em Curitiba e região metropolitana. No primeiro semestre desse ano foram registradas quase mil ocorrências, só aqui na capital, uma média de cinco por dia. A operação teve o apoio de 43 viaturas e 200 homens da polícia militar. Um helicóptero também foi usado no apoio às equipes que se espalharam pelas regiões norte, sul e leste da capital. Principalmente os ônibus de bairro, que tem ocorrido alguns roubos e também é pra coibir furtos e roubos de veículos. Os policiais fizeram patrulhamento nos terminais. Em pontos isolados, realizaram abordagens nos ônibus. Peço a gentileza que os homens desembarquem e fiquem na frente aqui na lateral do ônibus aqui e as mulheres por gentileza nessa parte lateral esquerda aqui. E revistaram passageiros. Esse ponto de abordagem aqui fica no extremo da região norte de Curitiba. E além dos ônibus que circulam na capital, os policiais estão parando também ônibus que circulam pela região metropolitana. Esse daqui, por exemplo, segue pra Colombo, que é a cidade mais próxima aqui do ponto onde nós estamos. Curitiba registrou só no primeiro semestre deste ano 976 ocorrências de assaltos no transporte público. A cada cinco horas, um ônibus ou estação tubo são atacados pelos bandidos. Mesmo com o transtorno da abordagem durante o caminho, os passageiros aprovaram a ação da polícia. Tinha que ser assim direto, porque tá demais o assalto aqui. Demais. Nossa. Muito bom pra população, pra nós que todo dia pegamos ônibus, né? Olha, até agora, 31 ônibus foram abordados e 800 pessoas passaram por revista. Aqui em Curitiba, uma moto foi recuperada e uma pessoa foi presa. Em São José dos Pinhais, três pessoas foram presas, foi apreendida uma submetralhadora e dois carros foram recuperados.